Ela está terminando a história e ele está fazendo o ensino médio no Rui Barbosa, que foi o colégio que a gente comprou. E a notícia é o que é? O Rui Barbosa não funciona à noite. O menino e a menina que querem trabalhar, estuda aqui, estou anunciando. No ano que vem, se Deus quiser, a gente ganha a eleição. Já no finalzinho de fevereiro, início de março, no Rui Barbosa teremos turmas à noite para o Jocas.